As desigualdades estão na raiz dos problemas que enfrentamos ou contribuem para agravá-los. Precisamos de uma nova globalização que combata as disparidades. Esse objetivo guiará toda a presidência brasileira, que será estruturada em três eixos. O primeiro será a inclusão social, o combate à fome e à pobreza. O segundo, a promoção do desenvolvimento sustentável em sua dimensão social, econômica e ambiental e as transições energéticas. E o terceiro, a reforma das instituições de governança global. No primeiro eixo, queremos erradicar uma das principais mazelas da atualidade. Para fazer frente a esse problema, criamos uma força-tarefa contra a fome e a pobreza. No segundo eixo, queremos garantir que as profundas transformações que estamos vivendo resultem em bem-estar social, prosperidade econômica e sustentabilidade ambiental para todos. Por isso, criamos uma força-tarefa para a mobilização contra a mudança do clima. No terceiro eixo, queremos enfrentar com seriedade o debate sobre o anacronismo das instituições de governança global que já não têm representatividade. Legenda Adriana Zanotto